Aí eu fui pra Elie Figueiredo, foi onde eu descobri que eu era palhaço. Aí vem o negócio, o Daiane. Aquele negócio que você falou. Então, e como eu... Aí eu comecei a andar no Google Saravá ali, no Canal 6. E aquela roda, ficava uma roda, e eu contando piada, imitando um bocado de gente. Na rua? Não, no Google Saravá, naquele posto de esquina, Canal 6, não tem um posto aí. Ali tinha um restaurante chamado Google Saravá, uma comida baiana. E aí como é que era? A galera se juntava na porta? Juntava ali pra ir pro Heavy Metal. Certo. O show do Heavy, porque foi uma das melhores casas que teve aqui em Santos, que trouxe o começo do Paralamas, o começo do Barão Vermelho, o começo do... Que de vinil, Magazine, que era o que era, que de vinil, metrô, Ursinho Blau Blau, tudo que você possa imaginar daquela época. Todo mundo, Paralamas, todo mundo... Paralamas, pô, Paralamas entrava, eles entravam com o próprio... Pra passar o som à tarde, passava com o próprio, cada um, transição. Não tinha road, não. Não tinha road, não. Que época era igual, hein? É isso, porra. O Titãs vinha pra cá? Titãs, porra. Vinha, porra. E aí a galera se juntava na porta? Não, não. Do restaurante pra fazer uma cast? Restaurante pra fazer uma cast, depois ia pro Heavy Metal. Certo, aí nessa porta do a cast, como é que era? A galera ficava fazendo o quê? A gente tomando uma e... Era uma turma, sabe a galera em motoqueiro e tal? Não tinha carro, então eu juntava aquela galera. Mas 70, 70, 80 pessoas, tudo amigo, tal, não sei o quê, vamos tomar uma, tal. E eu fazendo piada. Só que tinha os núcleos, né? Que seriam as facções. Certo, as tribos, né? As tribos, no mesmo lugar e todo mundo se conhecia. Certo. Só que, vamos dizer assim, nós quatro somos mais amigos do que aqueles três lá. É, aí fecha um papinho aqui. Mas depois se juntava e era tudo a mesma coisa. Aí o que aconteceu? Uma menina já trabalhava no Morangue Chetilí, que é o... O que é? A empresa. A empresa Morangue Chetilí. Já existia. Que nasceu, porque tinha um matinê nesse heavy metal. Certo. O nome era Domingo Alegre. Os pais iam à tarde, às três horas da tarde, deixavam os filhos lá na pista, brincando com os personagens. Já tinha... Tinha uma historinha, entendeu? Porque a bruxa chegou, levou o palhaço para o Jim e trancou. De repente veio o super-homem, cadê? Não sei o quê. Tinha uma historinha. Era, pô, era do cacete. Você pode deixar vão as crianças lá. Lá e ficava só tomando chão. Por isso que era um Domingo Alegre, porque eles deixavam as crianças. É, Domingo Alegre é o pai, é. Alegrava os pais, né? É, alegrava os pais. E a dona era a Regina, a Regina Forzato, que hoje está nos Estados Unidos. A filha dela é a minha filhada, que é a Natalinha. E quem era o dono, era um dos maridos, o marido dela, né? Que era o Paulo Paim de Campos. Um dos maridos é muito bom. Ela tinha oito, um dos maridos é... Não, o Paulo Paim de Campos é dono do Roxo em Nayar. Lembra do Roxo em Nayar e tal? Quem, quem, quem? O Paulinho, né? Paulinho faleceu agora, 15 dias atrás. Que Deus o tem em bom lugar. Nossa, esse cara fez muito pela cena aqui em Santos. E o irmão dele também, né? O Toninho e o Fábio Campos, os dois. Os três, né? Os três. E nessa, aí ela falou, vai lá, faz um teste para a entrada. Antes de você fazer um teste, como é que tu chegou a fazer essas piadas na frente do bar? Tu colava lá porque era amigo e saia contando? Ou alguém falou, ô Noro, cola ali para contar a minha história? Não, era papo de amigo e tal. Tu era o bravo dos caídos e saia contando. E eu ainda vou querer uma vírgula aí. Eu queria saber o seguinte, como é que tu vazia teu repertório de piada na época? Tu lia ou... Piada pronta. Piada pronta. Não existia estandar na época. Ali tô lendo, pai, né? Ali tô lendo, como é que era? Ali tô lendo, era Costinha, era Chocachaves, era... E aí tu pirava nisso, tu ouvia os caras, aí tu já levava. É, mas eu já era fã do Jack News, né? Certo. Eu sempre fui fã do Jack News, desde pequenininho. Aí tu levava isso já para contar a tua brincadeira com a galera. Imitava o Jack News, eu imitando o Jack News, tu não acredita. É igualzinho mesmo, já vi. Entendeu? Mas vem cá, tu tava falando da tua história, tu contava piada na frente do lugar. Isso. Alguém te viu lá contando piada. Isso, a Sônia, que era uma amiga minha, falou assim, vai lá, faz um teste do Morro que a gente lida. Aí eu falei assim, mas Sônia, eu só sei imitar o Kid Vinil e o Hit, porque imitava. Sabe? E ela tinha, agora com vocês o Hit, e aí no palco rolava alguém imitando alguém. Para aquele assado a sentar e ver. O que eu vou fazer? Aí, antes, disse a Regina, a dona, falou assim, se veste de palhaço. Eu falei, palhaço? Nunca me vesti de palhaço. O que palhaço faz? Aí o Pirulito, que é hoje meu sócio, meu parceiro, irmão, falou assim, deixa que eu te pinto, Enora. Aí ele foi lá, me pintou. A primeira roupa que eu vesti foi a do Pirulito, ele, aí pegou e jogou na minha mão a roupa. Me vesti, aí eu falei, e agora, o que eu faço? Vem comigo, o que eu fizer, tu me acompanha. Até eu imitar os dois que eu ia imitar, que eram... Aí eu falei, porra, já sei. Quando ele começou fazendo, eu falei, ah, é o pastelão, cara. É palhaço. Meu irmão, a roupa casou comigo, cara. É mesmo, bicho. Caralho. Fui parado, hein? Não foi tu que puxou. Alguém falou pra tu, vai lá. Meu, eu vou te falar uma coisa. A hora que eu comecei a fazer os barros, tomar o estômago, eu era maluco. Como eu fiz judô até a roxa, então eu sabia cair. Então, eu tomava o estômago, ninguém acreditava. Esse cara é maluco. Eu caia no palco, dois metros de costas, no chão, velho. Eu era novinho. Não, os pais falavam, é maluco. Pô, ainda fazia um xerife trabalhando, lembra? Do Jack Lewis, não tinha um xerife? Ai, assassina, eu vou tirar tudo da que tal. Fazia. Então, tinha dois personagens. Aí vai. Como é que nós vamos colocar o nome? Aí eu falei, quais os nomes tem? Aí falaram, pirulito, picolé, perilongo, quindim. Aí eu falei, ah, não podia, hein? Aí ficou até hoje. Tem o peio e tem o in, né? Do quindim. Tudo in, hein? Tem o peio e tem o final do quindim. É, aí eu falei, coloca pudim. Pô, aí casou. Caramba, bichão, que bagulho assim que passa. Nunca imaginei. Se tu contar, parece que foi muito demais. Não, já tinha a preparação, tu já era maluco, desde a época dessa, pra ele fazer zoeira. Era fã de um cara cabuloso, que era o Jerry Lewis. Ah, mas peraí, também tem outros, né? A Reli Pimentinha, que é da minha época, né? Sim, o Palácio da Reliola, velho. Tinha o Gordinho Magro. Eu sempre fui o cara que gostava. E os Trapalhões, né? E os Três Patetas, tu pegou os Três Patetas também. Porra, os Três Patetas, porra. Mas os Trapalhões, mais ainda, né, velho? É mais ainda. É mais pra mim, né? Caramba, eu vi os Trapalhões, eu me cagava da risada. Só fazia. O Jô, o Pudim, você se transformou no Pudim. Isso, é isso aí. Só assumir a realidade. Muito louco, né? O Jô, o Pudim.